Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco, uma oferta a Montepio. Faça a sua poupança e receba assistência médica durante um ano. E Oms Place, tempo para mais energia, encontramos-nos lá. Vamos em direto para a mesa de trabalho do Nuno. Uma vez mais, uma vez mais, vamos começar sem eu te ter dito. Tens aí uns sons? Tenho, deve ter, se me dizem. O que não falta aqui são sons. Sim, sim, sim. Agora são os corretos, vamos ver. Olha, um som. Olha, o primeiro tem que ser uma fanfarra. Uma fanfarra, assim, uma coisa. É isso, pode ser, mas pode não pôr já. E a segunda é este. É isso, é isso. Bom, é provável... Antes de mais... Nós não escondemos nada. Tudo é direto, é assim. Nós temos que ter um indicativo para esta rubrica, um genérico, porque temos que ter tempo para combinar coisas em cima da hora. Faça isso toda. Uma hora entra o final da primeira edição. Mas eu sou português, eu sou português. Tem que ter tudo para o fim. Bom, título do episódio... Ir a uma entrevista de emprego pode ser nadar no rio de esterco. Isto promete. É provável que vários ouvintes nossos estejam neste momento a caminho de entrevistas de emprego. É verdade que para haver entrevistas é preciso haver emprego, mas como há pouco, mais uma razão para a comunidade caninófila tirar o máximo partido do... O quê? Fanfarra é grossa. Fanfarra é grossa. Guia homem que mordeu o cão para entrevistas de emprego. Talvez tenha sido épico demais. Peço desculpa, retiro uma parte do épico. Acho que não precisamos de uma secção de metais tão grande. Conseguimos fazer isso só com uma corneta. Dá-lhe. Vamos lá. Dá-lhe. Guia homem que mordeu o cão para entrevistas de emprego. Ok, agora fica na fronteira entre o digno e o pardo. O que resume a minha existência. Bom, o que se passa foi que uma agência de empregos americanas chamada Office Team fez uma recolha de frases reais ditas por candidatos em emprego. Frases essas que valeram a essas pessoas não conseguirem o emprego. E eu friso bem isto. São frases reais, foram ditas por pessoas que acharam boa ideia proferir estas frases quando estavam sentadas à frente do seu potencial empregador numa entrevista de emprego. São consideradas perguntas a evitar a todo custo se se quer o lugar para que se está a candidatar. Há aqui pérolas que nós temos de comentar. Uma das perguntas proibidas já feitas é esta. Vocês aqui permitem cestas a meio da tarde? É real. É real. Não se percebe porquê, não é? Não se percebe porquê, não é? Não se percebe porquê. Toda a gente sabe que depois a produtividade aumenta, não é? Claro que sim. Esta frase não me choca. O mundo seria mais feliz se toda a gente pudesse dormir entre meia a uma hora. Se eu escrevo. Hora e meia, vá. No seu local. Duas horas para arredondar. Se não era maravilhoso haver nesta empresa uma sala com caminhas. Com belizes. Com belizes. Tipo um infantário à tarde. Era muito bom. Era muito bom. Sempre sintonizado naqueles canais que há no cabo com paisagens. Com paisagens. Na ZN TV. Na ZN TV. Estou ali uma sala a pé da nossa. Tirava-se de lá a mesa do Pedro Ribeiro. Tirava-se de lá o cantador do Pedro Ribeiro. Punham-se caminhas todas umas ao lado das outras. Bom. Eu aprovo. Outra questão já perguntada por um candidato a um emprego e que entrou para a lista das frases a evitar numa entrevista é esta. Posso fazer o meu próprio horário? Eu acho que esta perguntei ao Pedro Ribeiro quando vim para a comercial. Ele disse-me que não. Mas mesmo assim contratou-me. De novo, acho que é mal ver um sentido negativo nesta pergunta. Eu acho que demonstra criatividade e um espírito proactivo. Claro que sim. Eu gostaria de fazer o meu próprio horário. Se assim fosse, repara bem nisto. O homem que mordeu o cabelo seria... Quartas-feiras às 16 horas. E pronto. Pensa-me ao lado positivo, Pedro Ribeiro. Eu não iria pedir mais dinheiro. Rigorosamente o mesmo ordenado que agora. Não, eu estou a pensar em fazermos manhãs da comercial a essa hora. Todo o programa, exatamente. Todo o programa é essa hora. Mas continuais chamais manhãs. Continuais chamais manhãs da comercial. E pronto. Recebi ao mesmo ordenado que agora. E trabalhava todas as quartas-feiras entre as 16 e as 16 e 5 ou 16 e 10. Conforme o tamanho da... Não, nós precisamos fazer manhãs da comercial só exatamente à quarta-feira, às 4 da tarde. Pode ser. Excelente. Pensa nisso. Desde 4 às 4 e 1. Não, desculpa. Também não exagimos. Usar uma horinha. Quarta-feira. Ora bem. Outra frase maravilhosa e também real. Recordo que todas estas questões foram recolhidas para a Agência Americana de Emprego, o Office Team. Questões colocadas por candidatos a emprego com um bocadinho de lata a mais. Eu gosto desta. Gosto da esperança no impossível que esta pergunta encerra. A pergunta é... Tenho de ir trabalhar todos os dias? É pá, excelente. Eu esta geralmente faço-a não à entidade patronal, mas à minha almofada. Exato. É incrível porque soa a um desabafo retórico, não é? Tenho de ir trabalhar todos os dias. Mas houve alguém que, numa entrevista de emprego, colocou esta pertinente questão ao potencial empregador. E não conseguiu o emprego. Não conseguiu. A lista das perguntas que candidatos a emprego já fizeram durante a entrevista de emprego inclui também esta. É sem dúvida a minha favorita. A pergunta é... Quero ir dar uma volta no meu carro novo. Quem perguntou isto? O candidato perguntou isto. Ao empregador. É quando a lata pisa à fronteira que a separa da pura e simples maluquice. Pois é. Mas o que é certo é que alguém já perguntou. Quero ir dar uma volta no meu carro novo à pessoa que lhe estava a fazer a entrevista de emprego. E a pessoa foi ou não? Não há a decisão de fazer. Não. Nem a pessoa teve um emprego. Isto entra já no território do medonho. Mais medonho. É se for eu a fazer a pergunta. Quero ir dar uma volta no meu carro novo. Ter a carta há pouco tempo, dois anos e pouco, é tramado porque... São dois anos e pouco já não é pouco tempo. Já não é pouco tempo. Desculpa, não desculpa. Reparem, para um tipo de 40 anos, vocês têm a carta praticamente desde os 18. Não diga-se de 20 anos. Não diga-se de 20 anos. Ainda tens o autoclanto do 90, amarelo. Não, isso não tem. Isso não tem. Coisa que lá... Mas ter a carta há relativamente pouco tempo é tramado porque de repente estamos do lado de quem dá boleias, não do lado de quem aceita boleias. Essa foi uma posição que eu sempre invejei, é do tipo que dá boleias, porque emana algum poder, não é? Mas ter carta há relativamente pouco tempo e ter fama de distraído faz com que, se alguém está numa festa a perguntar, alguém vai sair, alguém vai para ele, estou para aquele sítio, já não aconteceu eu responder com prontidão, eu vou, eu vou. E a pessoa finge que não ouviu e continua. Alguém vai para a parede. Alguém vai para a parede. Não estou de crescente de desespero, à espera que haja uma alternativa a mim. Ok, o Marco lhe diz. Alguém vai para a parede. Alguém vai para a parede. Alguém vai para a parede. E eu atrás da pessoa. Eu vou. Eu, por acaso, vou. Eu vou. Alguém vai para a parede. Alguém vai para o Marco lhe diz. Oh, mãe, eu vou. A séria, minha mãe tem algumas dúvidas em andar comigo de carro. Desde que uma vez a estacionar no parque de estacionamento de um centro comercial, vem um pilar daqueles contra mim. Opa, eu ri. E pronto. Bom, terminemos esta edição fora desta lista de frases reais já ditas e proibidas na entrevista de emprego. Esta notícia que vem aí é a última de hoje do Homem que Mordeu o Canto. Teve impacto em mim. Um empresário chinês, Jin Zeng Min, decidiu... Quem? Por isso é que teve impacto em mim. Impacto em Jin Zeng Min. Ele decidiu oferecer 200 mil yuan, quase 24 mil euros, a qualquer alto funcionário do Estado para que ele nade 20 minutos no rio Huyang, que é um dos mais poluídos da China. É um desafio ambientalista para chamar a atenção das autoridades para a necessidade de fazer alguma coisa. O rio em questão é mesmo uma sopa de porcaria. É um desterro. Há necessidade de fazer alguma coisa num sítio onde alguém já fez necessidade. Sim. Sim. Aquilo é um desterro de uma quantidade de fábricas que todos os dias deita lixo. Comparado com isso, o rio Trenacão é que está ali, né? Sem dúvida. Para que tenham uma ideia, há lá uma fábrica de sapatos de borracha que despeja no rio tudo o que é pedaços de borracha e sapatos com defesa. Olha que epológico. Na descontração, 10 das pessoas. Espetacular. Deita no rio. Eu recentemente vivi a magnífica experiência de nadar, não no rio Trenacão, mas no rio Téjo, nas filmagens de uma coisa de publicidade. Na altura eu queixei-me, mas de repente eu sinto qualquer coisa de cristalino e puro nas águas escuras e espessas do rio da nossa cidade. Além de que a sujidade do Téjo acaba por ter efeitos divertidos. No meu caso, durante umas horas, até tomar banho, eu fiquei com cabeleira de boneco da Playmobil. Rija. Ah, ali compactazinha, plástica mesmo. As pessoas batiam-me no cabelo e fazia. Exato, exato. Incrível. Foi instantâneo. Instantâneo. Assim que eu borbulhei. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa ficou uns meses assim depois de borracha com o Téjo. Ele nunca mais foi o mesmo, sabe? Não, nunca mais foi o mesmo. Aquilo afetou claramente. E engolir a aguinha do Téjo. Ui, que maravilha. Que propriedades medicina. Nunca mais tive uma diarreia na vida. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta a Montepil. Faça a sua poupança e receba a ciência médica durante um ano. E o Homem's Play, se é tempo para mais energia, encontramos-nos lá.